Olá, o meu nome é Tomás e de todas as coisas que existem no mundo, há uma que eu nunca vou conseguir fazer. Acordar cedo de manhã. Filho, posso entrar? Sim, mãe. Tomás, tu já viste que horas são? O que é que tens? Esqueceste que hoje é o teu primeiro dia de aulas? Sejam bem-vindos à segunda temporada de Regresso às Aulas no meu canal. PURRA! Marta, já estás pronta? Estou quase, mãe. Olá, meninas. Oi, já estás pronta? Ainda não, vocês têm mesmo que me ajudar, por favor, entrem. Daqui a duas horas eu devo estar a cortar as minhas despesas, no mínimo, no mínimo. O que é que este gajo não está tendo o telefone, pá? O que é que é isto que é? Estou. Estou, puto. Oliveira. Olha, onde é que estás, meu? Onde é que estou a ditar, puto? Como assim? Está, meu? Nós não temos a apresentação hoje. Quê? Mas isto não é amanhã? Ah, não, puto. A pessoa lá está do outro grupo a dizer que é hoje. Fica, Oliveira. Que bonitos são esses, meu? Não, tu não estás fazendo empenho. Lá, olha, eu agora não posso falar contigo, está bem? Lá, até já. Não liberas pe... A sério, meninas, eu não faço mesmo a mínima ideia do que vestir. Estás a usar certo? Pois, a minha interação tem a mesma. Mas isso é porque tu não percebes nada disto. Vá, meninas, ajudei-me lá a fazer um conjunto. Vá, meninas, ajudei-me lá a fazer um conjunto. One less people like you. Hey, girl. Olá, Vasco. Onde é que estás? Eu estou mesmo a sair de casa, lindo. Desbaixa, inserência. Temos que ir hoje ao aeroporto buscar o vosso pai. Boa já, mãe. Demora mais quanto tempo, Vasco? Daqui a mais ou menos 10 minutos estou pronto. 10 minutos. Vasco, eu o conheço. Neste momento, deves-te a besuntar com a Oliveira na cara. Como é que só demoras 10 minutos a chegar à escola? Querida, uma rainha chega sempre à hora dos seus compromissos. Tens a certeza que são só 10 minutos? Sim, Tomás, claro. Para que sim. É, eu também vou fingir que estou a acreditar. Olha, eu vou para o carro. Estou a ir, mãe. Vá, Vasco. Vamos na escola, está bem? Bye, honey. Este é o Vasco. Ou como ele gosta que lhe chamem, a rainha de Pernambuco. Bitch, eu sou a rainha do universo todo. Ok, Vasco. Nós percebemos. Tirando amigos que não vos ligam nenhuma e desligam o telefone na cara, voltemos ao drama essencial da minha querida irmãzinha, Marta. Meninas, é mesmo isto? Meninas, ajudem-me. O que é que eu faço? Ajudem-te isto. Faz alguma coisa. O que é que eu faço? Eu? Mas porquê eu? Eu nem penso que vou assim para o primeiro dia de aulas. Mas e se eu voltar para a calça, isto que gostaste? E são vários estes calções? Estás a ver isto num ano. E então é melhor do que ir com uma racha no meio do rabo, não achas? Também acho. Opa, está calada. E acho que depois disto dispensamos apresentações. Do lado oposto, duas amigas que mesmo separadas, continuam bastante próximas. Ei, Lara. Olá, então. Pronta para apanhar o avô para Portugal? Ai, nem sei. A minha toquinha acabou de fazer a mão. Já não chegas à apresentação hoje. Mas eu depois apresento o pessoal todo. Eles são fixos, ao menos. Opa, a maioria sim. E eles vão gostar de ti, de certeza. Mas pronto, há sempre aquelas moedas que te falaram. Quem? Aquelas que não gostavam de ti o ano passado. Sim. O grupo da irmãzinha de um amigo meu é um bocado... Um bocado... São um bocado estúpidas. E sabendo que tu vens sem conhecer ninguém e vais ser a luna que eu também já fui, vão-te fazer a vida negra ao início. Oh, Lara, não me assustes. Claro que não. Estás parva. Vai correr tudo bem. Elas dizem que fazem e acontece, mas na maioria das vezes ninguém quer saber. Espero que sim. Entretanto, já arranjaste casa? Ainda não. E tu vai chegar onde? Nos primeiros tempos. Quero ver se fico aí num hotel em Lisboa. A sério? Tens a certeza? Pois não, hein? Tenho de dormir em algum lado. Oh, pá, desculpa. Juro que te ajudava. Mas como já deves ter reparado, a minha casa está em remodelações. Ainda por cima tenho de dormir com as chata da minha irmã. A casa está impossível. Não consigo mesmo que venhas para cá. Oh, é na boa, a sério. Não te preocupes. Eu arranjo-me. Olá, Sara. Adriana. Epá, sério. O que estupido é sempre uma coisa? Pronto, então vá. Depois falamos. Então vá, tchau. Fiquem bem. Ah, desculpa, Sara. Então, estás boa? Olá, então. Tudo pronto para as caras? Sim, estou mesmo o caso. Só falta fazer outra mala, mas esta já. Ah, boa, boa. Ficamos à tua espera, então. Mas vá, não vos incomode mais. Entretanto, mais hora, menos hora, eu vou até ao mesmo partir. Portanto, evitam-se, aproveitem a apresentação. E vemos amanhã. Tchau, boidinhos. Olha, entretanto, o Tomás ligou-me e disse que já estava a ir para a escola. Podemos ir andando. Sim, vamos lá ter com ele. Já estamos super atrasados para a apresentação. Esperamos ficar aqui mais um bocadinho, se quiseres. É, eu sei que é estranho. Um ano depois, tenho a minha crush do ano passado, Lara, a namorar com o meu melhor amigo, João. Portanto, muita coisa muda em um ano. À exceção da rotina chata que voltamos a viver. A começar, pelas continas. Eu não sabia que eles ainda tentam. Todos sabemos que nos vamos continuar a esquecer do cartão em casa. Pior do que continas, são mesmo os setores mais à toa que existem na nossa escola. Desde o que mete medo e nos obriga a fazer tudo e mais alguma coisa mal entra na sala. Tudo tem tanto no chão do vosso lado direito, 20 flexões a cada um. 30 flexões a prender seus jovens. Até à sessora histérica que vive demasiadas aulas que dá. Olá, bonita! Estou tão feliz, tão feliz de nos ter aqui. Não vais me dar um ótimo dia para começarem as aulas? Sim, sessora. Olha ali que o cabelo agora também. Vamos fazer começar a nossa matéria, porque temos muita matéria para dar, que vai ser muito divertida. E claro, passando sempre pela dita normal. Beatriz? Aqui. João? Olá. Lara? Sim. Marta? Oliveira? É, não. Sara? Sara? Não está? Ai, por favor, não me digas que é outra vez uma vida nova. Uau, essa é a tua vida. Tils. Mas normalmente nunca ninguém tem paciência para ouvir a matéria. Então, hoje vamos falar sobre uma filosofia. Toma. A Paula. Essa aqui é a tua, a nossa Paula. Ai, nem que tu imaginas quem é que eu safava. Meninas, o jogo fica a jogar em casa. Ai, Tis, por que é que estás a falar disso? Eu não percebo nada de futebol. Paula, eu estou com o período. Ah, pedias lá de ter dito isso. É uma série. Mas olha, podem-me ajudar. Eu não tenho pensos em tampões. É um monte de papel. Qual é o problema? Claro que não. What the fuck? E no meio de todas as personagens que acompanham a turma da segunda temporada, falta falar de apenas uma. O Oliveira, também conhecido como o player fracassado. Então, miúdas, tudo bem com vocês? O que é que queres, Oliveira? Calma, só quero saber se estava para sairmos os três, não sei. Oh, Paula, não eras tu que estávamos disponível hoje? Estás-te a passar? Oliveira, não vai comer as medalhas? A sério? Então, mas o que é que eu tenho que fazer para vocês saírem com isso? Pode, por favor, amor. Como Oliveira? Já que queres tanto sair com a Paula, acho que tenho um acordo que nós podemos fazer. Domingo? Espera aí. Vem cá. Meninas! E querem isso para quando? Amanhã? Amanhã? Ah, pois, eu não dou nada, meu querido. Mas sai mesmo comigo. Nós alguma vez te enganámos? Pô, está bem. Então, olhem, está combinado? Está amanhã falando, beijinhos. Eu quero ir fazer isto, porra. E para terminar este primeiro dia de aulas, só faltava ir a um sítio. Ah, mas sai lá. Oh, mãe, eu não estou a fazer nada. Oh, mãe, eu te mostro o parqueiro. É mentira. Amém, descomportem-se. Pelo menos em espaços públicos, já que não sabem fazer em casa, caramba. Raios de parto aos meninos, pá. O aeroporto. Ai, eu estou cheia de calor. Oh, Tomás, vai-me lá buscar uma garrafa de água, se achar. Tu mas eu sou o teu criado, ou o quê? Oh, mãe, depois sou eu. Oh, Tomás, dá para ir buscar água de tua irmã, pá? Estou farta de vocês hoje, já. Pronto, sempre a mesma coisa. Mala sabia que uma simples garrafa de água podia ser o começo de algo ainda maior. As malas ficaram todas retidas no avião. Desculpa, estás bem? Sim, sim, não faz mal. Alô, a minha água? Eu vou andando, ok? Sim, sim, vai lá. Mas se quiserem saber o fim desta coisa ainda maior... Mas olha, um telemóvel. Vão ter que esperar pelo segundo episódio. Mas eu sou o seu líquido. E o que é isso? E o que é isso? E o que é isso? Boa, oh, boy, eu amo você quando eu falo para você. Boa, oh, boy, eu amo você quando eu falo para você. É isso aí!